No Instagram... Tudo mudou quando eu entendi que ninguém me deve nada. Ninguém me deve atenção, reciprocidade, carinho, gentileza, apoio, ou até mesmo consideração. Ninguém. Então eu entendi que não dá pra controlar como as pessoas me tratam. Mas dá pra controlar a minha presença. Hoje eu só permaneço onde o que eu mereço é dado sem precisar cobrar. Na vida real... Cadê você, Eldrin? Nove horas da manhã de sábado, Eldrin. Onde que cê tá, desgraçado? Cadê o cê... Cadê o cê, seu maldito que cê não chegou aqui ainda? Eldrin! Nove horas da manhã de sábado, onde que cê tá, desgraçado? Onde que cê tá, maldito? Eu passei a semana de esperar o desgraça. Onde que cê tá, desgraçado? Por que que cê não chegou? Por que que cê não chegou aqui ainda? No nojo de você. E escuta o que eu tô te falando. Eu vou te matar, desgraçado. Eu vou te queimar vivo. Na hora que cê assustar, cê vai queimar no fogo do inferno. Eu te odeio, Eldrin. Eu te odeio, Eldrin. Eu te odeio, Eldrin. Eu te odeio, Eldrin. Eu te odeio. Eu vou te mandar pro inferno, desgraçado. Cê vai pagar caro, maldito. Eu te odeio, Eldrin. Eldrin mundo. Você me dá nojo. Nojo. Eu tenho nojo de você. Lindo. Imundo. Em mim cê não coloca mais essas mãos imundas. Eu tenho nojo de você. E eu vou te mandar pro inferno. Nem que seja a última coisa que eu faça da minha vida. Escuta o que eu tô te falando. Eu vou te mandar pro inferno. Eu vou te queimar vivo, desgraçado. Eu te odeio, Eldrin. Eu te odeio, Eldrin. Eu te odeio. O mais curioso nisso tudo é que o descontrole feminino, a atitude impensada e a ameaça de morte é facilmente justificada. Ela não estava no dia bom. Alguma coisa ele fez para provocá-la. A culpa são dos hormônios. Enfim, não faltam justificativas e nem gente para passar pano. Agora, o descontrole masculino, a palavra mal colocada e a atitude explosiva é imediatamente condenada sem nenhuma chance de defesa. Logicamente, ambas as atitudes são erradas. Mas já parou pra pensar que é notável que existem dois pesos e duas medidas. A atitude errada masculina tem um peso e consequências dez vezes piores. Afinal, o homem é um agressor em potencial. E a mulher é uma vítima em potencial. Você que é homem, preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Seja 50 vezes mais seletivo, 100 vezes mais indiferente e mil vezes mais cauteloso. Porque isso pode salvar a sua vida.